Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você É muita paixão Pra mais de medo, viu? Marcos Carpelli Em estúdio Moda em cima de moda Deixa com nós Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente A gente saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você